Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do nosso programa. Manda um e-mail para a gente, atletasnoar.tv A gente também pode acessar o site. Como é que faz, Jorge? Entra lá no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org Lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, Congresso, 32º Congresso Nacional dos Atletas, que a gente vai falar já já, um pouco mais sobre ele. Lá você também tem esse tipo de informação. E também tem a loja virtual para você conferir todos esses produtos que estão aí na sua tela, para você pedir, pagar e chegar diretamente na sua casa. É bom avisar. Gostou da bíblia que está aqui? Se você quiser, é só mandar um e-mail para a gente que você ganha de graça 0800, que beleza. Ou então através do nosso Facebook também. Nossa página do Facebook, entra lá na página do Atletas no Ar. Lá você vai lá, curte a página, obviamente, divulga para a galera da sua igreja, galera da pelada do final de semana. E aí você pode também saber lá como você pode participar para poder ganhar essa bíblia ou concorrer a outros brindes que ocasionalmente aparecem por aqui. E também tem mais uma forma de você falar com a gente, é pelo nosso WhatsApp. Mandando vídeos, fotos e informações pelo DDD 21 979 864957. Participa com a gente, é sempre muito legal vocês participarem com a gente. Lembrando o vídeo com a câmera deitada. É isso aí. Como a gente falou no primeiro bloco, a gente tem uma presença especial aqui ao Júnior. Júnior, Júnior, prazer te receber aqui. Bom que você está aqui com a gente. Prazer, Júnior. O Júnior é um telespectador que mandou um e-mail para a gente. Ia ganhar a bíblia, ia chegar diretamente na casa dele, mas aí a gente teve o nosso querido roteirista, grande Herbert, teve a ideia, pô, vamos trazer ele aqui, já que ele mora perto da gente. Está aqui na freguesia, não é isso? Perto aqui da TV Boas Novas. Então a gente falou, bom, vamos trazer o Júnior aqui para receber nos nossos estudos a bíblia. Então eu já vou deixar na sua mão para você usar a bíblia, que tem os testemunhos de alguns atletas e também, fora a bíblia sagrada, que é o mais importante, obviamente. Com certeza. E também a camisa da nossa promoção. Grandiosa camisa. Do Fabiano Jacarezinho. Vou abrir ela, vou abrir a camisa. Vou abrir logo a camisa. A camisa que o Júnior ganhou também aqui no nosso sorteio. Então, Júnior, prazer te receber aqui, cara. E fala um pouco pra gente, como é que você conheceu os Atletas de Cristo, de onde você vem e como é que você conheceu o programa também aqui, está aí a camisa. Como você conheceu o programa aqui da Boas Novas? Bem, eu conheci, eu faço, na realidade, eu faço parte de um dos fundadores dos Atletas de Cristo na Paraíba. Legal. Você está entendendo? Então, conheci os Atletas de Cristo lá e vim para o Rio de Janeiro, faz muito pouco tempo. Então, aí vim para cá e quando eu estava assistindo... E aqui no Rio que você descobriu o programa? Eu estava assistindo através do pessoal do lado de casa, me disse, do canal Boas Novas, e estava passando o negócio de vocês, de você dizer, acesse, acesse, converse com a gente e tal, e aí você vai ganhar a Bíblia imediatamente e tal. Aí eu digo, rapaz, eu vou entrar nesse negócio, vou mandar, porque faz muito tempo e eu estava querendo saber de locais de reuniões e essas coisas e tal. Legal. Aí pronto. Aí eu entrei em contato, aí foi quando vocês entraram em contato comigo e tudo certo. E você assiste o nosso programa toda terça-feira? O que você mais gosta do nosso programa? Não, olha, eu gosto do programa inteiro. Inteiro. Não tenho o que dizer assim, não, essa parte é melhor, essa parte é... Você está entendendo? Legal, legal. A gente tem sempre mostrado aqui também no quadro Atletas em Campo, que daqui a pouco a gente vai ver também, projetos, inclusive reuniões dos atletas de Cristo, como a que você tinha lá na Paraíba. Inclusive a gente vai até pedir esse contato aí do pessoal lá da Paraíba para a gente fazer contato com eles para receber mais informações sobre as reuniões que acontecem lá. E a gente fica muito grato de você ter visto o nosso programa e recebido os nossos prêmios aqui agora, diretamente aqui dos nossos estúdios. A gente fica muito grato por isso, por você ter participado, por você estar participando aqui com a gente e ter gostado do programa. A gente pede, obviamente, que você aproveite os brindes, leia essa Bíblia, né? E faça dela o seu livro de cabeceira, como o pessoal fala, que você diariamente possa lê-la. Legal. E aí você também divulgue o programa e tal para o pessoal que mora com você, para o pessoal da igreja que você frequenta. A gente fica na expectativa que Deus continue abençoando a sua vida. Júnior, você pratica algum esporte? Bem, atualmente nada. Eu faço parte da torcida. Você faz parte da torcida? É legal. Já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. É isso aí. Bom, vamos então chamar o quadro Atletas em Campo de hoje, né? Vamos lá. Hoje no quadro Atletas em Campo, vamos ver um pouco da ação dos atletas de Cristo na Austrália. Quem nos conta é o missionário Paulo Cruz. Ele participou do Tour of Hope no país da Oceania. Vamos lá. Olá, pessoal dos atletas no ar. Gostaria de compartilhar uma viagem feita pela seleção de atletas de Cristo. O responsável por essa viagem foi o pastor Marcos Grava, que é presidente de Atletas de Cristo. E ali o nosso objetivo era evangelizar através do esporte, mais precisamente através da linguagem universal do esporte. Ali as nossas nações eram através das clínicas esportivas. E ali a gente podia sempre deixar um princípio da palavra de Deus. Estivemos no país da Austrália, mais precisamente na cidade de Sydney e Melbourne. E depois também tivemos a outra semana indo para a Ásia. E tenho uma experiência para contar com vocês. Nós fizemos um jantar e ali nós demos oportunidade para um dos professores falarem alguma coisa da clínica que nós estávamos fazendo. E esse professor chorando, ele contou o seguinte, falou que tinha um aluno dele, né, esse foi dos refugiados lá na Austrália, onde nós temos a clínica. E um dos alunos dele estava muito desanimado com a vida, estava sem esperança. E naquele dia na clínica, além da clínica que nós ministramos, através dos fundamentos do futebol, nós também falamos um princípio da palavra de Deus. Deixamos ali esperança para aqueles meninos. E esse menino, então, contou que através do nosso testemunho, das ações que fizemos, ele ficou muito impactado e muito animado. Estivemos com cinco atletas nessa viagem com a seleção de atletas de Cristo. O Kelly, que jogou no Cruzeiro, no Japão, o Atlético do Paraná. O Eli Velt, que jogou na seleção brasileira, no Cruzeiro, no Palmeiras, no Corinthians. O Mineiro, que jogou no Chelsea, jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira. O Fábio, que jogou na Ponte Preta, o goleiro. E eu, que sou o Paulo Cruz, que tive a oportunidade de jogar aqui no América Mineira, no Flamengo, no Rio e no País Sanduí de Belém do Pará. Então, eu queria agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Tá aí, Paulo Cruz, ex-atleta de Cristo também. A gente ainda não teve o depoimento dele aqui no Atleta por Ele Mesmo, mas em breve isso vai acontecer. Ele que mandou também para o WhatsApp, a gente fez contato com ele, porque ele não mora aqui no Rio. E ele esteve nessa viagem, que a gente viu algumas imagens ali. Esteve na viagem nesse Tour of Hope, que volta e meia o Atleta de Cristo faz em algum país do mundo. E ele esteve lá e mandou um pouco das experiências que eles puderam compartilhar lá com esse pessoal. E, inclusive, refugiados que estão chegando lá na Austrália, como ele disse, né, Natera? Legal. Um detalhe, não é porque o rapaz está aposentado no futebol que ele não pode dar o testemunho dele como atleta. Porque ele é atleta, ele dá o testemunho dele, ele ensina a criançada. Então, é legal. Você que é ex-atleta, queremos você aqui também, tá? É isso aí, tem vários ex-atletas muito bacanas que estiveram lá, como ele falou ali, o Mineiro. Vocês viram nas fotos o Mineiro, o Fábio, o Kelly, o Elivelto, enfim, muita gente boa que esteve lá compartilhando da Palavra de Deus através do esporte, que é uma das principais ferramentas também que a gente pode usar para poder levar a Palavra de Deus para as outras pessoas. Falando em atletas em campo, a gente quer reforçar, então, um convite para o fim do ano. Belo Horizonte recebe em dezembro o Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Olha só. Pode ir se programando, porque o 32º Congresso Nacional de Atletas de Cristo já está pertinho. O evento acontece de 9 a 12 de dezembro, na capital mineira, Belo Horizonte. Em 2015, o tema é uma pergunta importante. Líder, onde está você? Escalados para ajudar o público a respondê-la, estão craques da fé. Na defesa, João Leite, ex-goleiro do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. É um dos fundadores do Atletas de Cristo e deputado estadual em Minas, eleito por seis mandatos. Na linha está o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e um craque das palestras, sendo um dos preletores mais requisitados pelas igrejas no Brasil. Também entrou em campo no Congresso o pastor Josué Valandro Júnior. Tem 12 anos de ordenação, atua na Igreja Batista Atitude Central da Barra, no Rio de Janeiro, e foi pastor da Igreja Batista Bom Retiro, em Ipatinga, Minas Gerais. E o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane de BH. As inscrições já estão abertas. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail congresso.atletasdecristo.org. O 32º Congresso Nacional de Atletas de Cristo será na sede campestre da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Informações sobre valores, inscrições, hospedagem e promoções estão no site atletasdecristo.org. Está aí, imperdível, né, Natan? Grande oportunidade para você que quer conhecer melhor esse meio do Atletas de Cristo, né? É isso aí. E lá você, além das palestras, além da palavra de Deus que você vai poder receber, vai ser muito edificado, tem também diversos ex-atletas que vão estar por lá. Mas ano passado eu estive lá, enfim, a gente se encontrou com alguns bons atletas que estão em atividade, e outros já que já pararam, inclusive o Fábio e o Paulo Cruz, que a gente mostrou agora há pouco também, estavam lá. Renato Cajá passou por lá, como foi em Campinas, estava pertinho dele, ele estava na ponte ainda no passado. O Wallace do vôlei, também que jogava ali na região de Campinas, no time de Campinas em São Paulo. Enfim, muita gente boa. Então, se você tiver condições, se você estiver interessado, busca mais informações sobre isso. Acompanhe o nosso programa e também lá no site dos Atletas de Cristo, no Facebook, e aí para você saber como você pode participar, que sem dúvida vai ser uma bênção em dezembro, Belo Horizonte. O atual campeão nacional, o Flamengo, não foi páreo para o Orlando Magic em partida histórica de basquete na HSBC Arena pelo Global Games. Foi a primeira vez que um time da NBA enfrentou um clube brasileiro como visitante. Só que mesmo com a festa da torcida carioca, foram os gringos que levaram a melhor. Bateram o roubo do negro por 90 a 73. Foi a segunda vitória do Orlando sobre o Flamengo. Em outubro do ano passado, eles se enfrentaram na Flórida. E os americanos venceram por 106 a 88. Não foi dessa vez que o Flamengo venceu o NBA. Mas é realmente muito complicado. O nível dos jogadores e dos times da NBA, de fato, está acima de qualquer média imaginável. A diferença começa pela divisão da quadra. Bola de três pontos é mais longe. É mais longe lá. Toque na sexta não pode. Quando a bola está girando no aro, não pode encostar. Na nossa regra do basquete nacional, você pode dar o tapinha lá. Muda muita coisa. Tentar tirar ainda a bola para não acontecer a sexta. A regra é totalmente diferente. É maior a duração da partida. Então, tem várias outras dificuldades. Sem contar que os americanos, eles nasceram para isso. Eles jogam demais. E os estrangeiros que vão para lá, também não estão lá à toa. Vale lembrar. Entram lá e mandam muito bem também. Até os nossos brasileiros que estão na NBA. Agora o Hertas, que para mim é o melhor jogador brasileiro em atividade no basquete, está jogando no Lakers. Jogou ontem. Jogou muito bem. Oito pontos e oito assistências. Oito assistências é coisa para caramba. Tem jogador na NBA que não consegue fazer três. Então, está começando muito bem. É calor na NBA com 31 anos. E o Brasil está sempre bem representado no basquete. Mas os bons não ficam aqui. Com certeza. Então, João, de qualquer forma, isso tem sido uma preparação do Flamengo para o início da temporada que vai acontecer ainda esse ano, a partir do mês que vem, do NBB. O técnico José Neto falou um pouco sobre o que ele achou do jogo. Falou que ele achou que o time está ainda em 30% mais ou menos do que ele espera. O Flamengo perdeu quatro titulares. Perdeu o Herman, perdeu o Benite, perdeu o nosso argentino na Provitola. Enfim. E o Felício, que foi jogar em NBA também, está no Chicago Bulls. Então, o Flamengo todo reformulado. E aí, os nomes que o Flamengo trouxe para o lugar deles foi o Rafael Luz, JP Batista, Rafael Mineiro e o Jason Robinson, que é americano também. O Flamengo tentando manter seu elenco forte para a temporada desse ano. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto. A partir desta quinta-feira, 40 atletas do Brasil participam do Mundial de Atletismo Paralímpico em Doha, no Catar. Essa é a maior delegação brasileira nesse tipo de evento. Representando o nosso esporte, estão medalhistas paralímpicos como Lucas Prado, Teresinha Guilhermina e Johansson do Nascimento. O Mundial Paralímpico de Atletismo conta com a participação de 1.315 atletas, incluindo os guias, de 88 países. As competições vão até o dia 31 de outubro. É isso aí. A Bahia Guanabara deve fazer muito, deve trazer muito ouro para o Brasil nas Olimpíadas do ano que vem. E o grupo de pescadores dessas joias já tem duas mulheres garantidas. São as velejadoras Martini Grael e Caena Kunze, nossas duas musas inspiradoras do momento olímpico de hoje. É preciso ter coragem e muita habilidade para controlar um barco como esse, mar adentro. Mas se existe uma dupla que sabe fazer isso representando o Brasil, é a formada pela niteroense Martini Grael e a paulistana Caena Kunze. As duas brasileiras são as melhores do planeta na classe 49er FX. Por isso mesmo, já estão garantidas nas Olimpíadas do Rio. Ah, reconhece o sobrenome? Pois é, Martini Grael é filha do velejador 5 vezes medalhista olímpico Tobin Grael. DNA e tanto para representar a nação. Martini e Caena estão juntas há muitos anos, numa parceria que rende conquistas desde 2009, quando elas foram campeãs do Mundial da Juventude ainda na classe 420. Depois vieram títulos como o do norte-americano de vela em 2013. No ano seguinte, destaque para o título mundial o do Aquece Rio Internacional Sailing Regata, evento teste para os Jogos Olímpicos. Naquela temporada, Martini Grael e Caena Kunze foram eleitas ainda as melhores atletas do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro e as melhores velejadoras do ano pela ISAF, a Federação Internacional de Vela. Em 2015, entre muitas glórias, as brasileiras trouxeram a medalha de prata para os Jogos Pan-Americanos de Toronto. É com a elegância das regatas e a habilidade dessas atletas que o Brasil pretende buscar na Baía da Guanabara um ouro inédito entre as mulheres na arte de velejar nas Olimpíadas de 2016. Mas esse nosso quadro, o Olímpico está sensacional, né? Muito legal, muito legal. Talento de berço e esperança olímpica. Só isso que eu tenho para dizer dela. É isso aí, muita esperança. Bom, a gente já vai fazer mais uma pausa e na volta tem o balanço das primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa. E a bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Voltamos já! Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Então, acho que a gente vai fazer mais uma pausa. E a bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Obrigado.